Eu estava fazendo um programa, quando alguém me telefonou, dizendo sou aquela jovem, que um dia você desprezou. Partiu sem deixar endereço, e nunca mais regressou. Eu fiquei aguardando notícias, adivinha meu bem quem eu sou. O tempo ligeiro passou, você não lembrou de voltar. Eu fiquei aguardando notícias, agora cansei de esperar. Alguém me deu seu telefone, resolvi lhe telefonar. Para dizer que está tudo acabado, e com outro eu irei me casar. Ela não me deixou explicar, porque tanto lhe fiz padecer. Estou certo que você tem outra, e a outra eu irei pertencer. Devolva-me aquele retrato, que eu lhe apertei com prazer. Que aquele anel de noivado, também mandarei devolver. Ela não permitiu eu dizer, por motivo de não ter voltado. E se ainda abusada não fale, por favor se mantenha calado. E passou dez minutos falando, porque eu ainda estava lembrado. Aí baixou o telefone, não deixando eu dizer obrigado. Voltando ao meu longo passado, recordei-me de uma donzela. A quem dei um anel de noivado, prometendo me casar com ela. Parece que eu estou vendo-a, debruçada naquela janela. Onde fiz uma jura e parti, prometendo ser o dono dela. Eu mandei uma carta pra ela, devolvendo a fotografia. Dizendo mulher, me perdoe, reconheço que fiz grosseria. Não voltei porque fui um covarde, judeei de quem não merecia. Não devolva o anel de noivado, e desculpe a minha covardia. Não devolva o anel de noivado, e desculpe a minha covardia.